Bom dia pessoal! Em primeiro lugar eu quero agradecer o nosso amigo Silmar do canal Buganvilha Brasileira, que através dele nós tivemos a oportunidade de aprender a fazer enxertos. E esse aqui é o primeiro enxerto que eu fiz e que deu certo. Foi feito o enxerto de uma buganvilha lilás num cavalo de buganvilha vermelha. Olhe como é que ficou o nosso enxerto aqui. E aqui temos mais dois enxertos que foram feitos esta semana. Agradeço muito o nosso amigo Silmar e conseguimos adquirir algumas matrizes que futuramente nós vamos fazer enxerto em todas elas, no decorrer do tempo. E temos aqui também um pedacinho do nosso jardim. Eu sou José Carlos Branco, moro na cidade de Itapuá, Santa Catarina e sou proprietário do residencial Mandala Itapuá. Convidamos todos os nossos amigos inscritos no canal Buganvilha Brasileira, quando estiverem passando por Santa Catarina, venham nos visitar em Itapuá, no residencial Mandala.